Fala família, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal e hoje estaremos falando sobre o Eliseu Silva a viagem que o mesmo fez, a qual ele colocou o título lá, viagem internacional, ou seja, uma turnê internacional e muitas pessoas acabaram falando, ah o Eliseu está viajando para fora, mas calma aí, olha só, o que aconteceu é que o Eliseu, ele colocou esse título aí porque a gente sabe que o Eliseu é muito brincalhão e aí o que aconteceu, muitas pessoas começaram já a falar, ah o Eliseu está indo para o exterior, está indo para outros lugares fora, calma, gente, isso foi só um título que o Eliseu colocou lá no vídeo, o Eliseu ele foi para uma cidade mesmo lá no Pará, numa cidade onde o mesmo nasceu, a gente sabe que ele mora na cidade de Tucuruí, lá no Pará mas essa viagem ele foi, o que é que acontece? Lá para a cidade onde o mesmo nasceu e foi criado e foi rever alguns amigos, pessoas lá, quais cuidaram do mesmo quando ele morava lá nessa cidade então, ele achou por bem colocar o título desse conteúdo, o mesmo está lá explicando, você pode acompanhar ele está explicando lá que não viajou para fora, para o exterior, mas está viajando dentro do Pará e essa cidade onde o mesmo foi, é uma cidade onde ele nasceu e foi criado pela sua avó e lá brincava com seu primo, vendia coxinhas, salgados, para sustentar a família então, é isso aí, eu acredito que esse vídeo aí do Eliseu, com esse título aí, a viagem já turnê vai dar muito o que falar, que a gente sabe que tem muitas pessoas já descendo a lenha aí no Eliseu falando mal dele e acredito que muitas pessoas vão falar mal do Eliseu mas aqui no nosso canal a gente não fala mal de ninguém, a gente apenas traz o conteúdo realista e verdadeiro para vocês, tá certo? Então, lembra, quem é inscrito no canal do Eliseu Silva TV se inscreve aqui também, ativa o sino da notificação, deixa no like para que assim, possa fortalecer o canal e a gente está sempre trazendo conteúdos novos para vocês sobre o Eliseu Silva TV, entendeu? Então, é aquela questão, falar mal a gente não vai falar, a gente fala apenas a verdade o que realmente acontece lá no canal do Eliseu Silva TV, tá certo família? Então, se inscrevam, ativa o sino da notificação, deixa o like de vocês gente, pode compartilhar o nosso conteúdo, não tem branco não, você pode compartilhar quiser compartilhar com qualquer pessoa, familiares, amigos, compartilhem o nosso canal, tá certo? se inscrevam aqui, ativa o sino da notificação, deixa o like e até o próximo vlog aqui no nosso canal se estão gostando, comentem aqui abaixo e até o próximo, valeu!